E ao lado dela, o Mirandinha. Mirandinha, ex-jogador do meu Botafogo, do Palmeiras, seleção brasileira. Primeiro jogador brasileiro a atuar na Premier League da Inglaterra, que hoje é a grande liga de futebol no mundo, a mais rica, a mais disputada. E como ele, todos nós temos altos e baixos na vida, né? E com o Mirandinha, ex-jogador, não foi diferente. Da fama e glória ao esquecimento, da fortuna à dificuldade financeira. Para quem já foi estrela de grandes times, como Botafogo e Palmeiras, cair no esquecimento, perder tudo o que conquistou com tanto trabalho, obviamente não foi fácil. Essa é a emocionante história do quadro Doce Verusca de hoje. Bom dia, Verusca. Teve lágrimas de novo. Vai ter mais agora, né? Vai. Eu me emocionei. E no final, o Mirandinha se vingou de mim, fez eu me emocionar também. É uma novidade a gente fazer o quadro com um homem e as pessoas, eu tenho certeza, que vão ficar muito felizes de ver a história de uma pessoa que teve uma carreira incrível, mas que, como qualquer pessoa, tem os reveses da vida e precisa superar. Vamos ver, então, a reportagem que a Verusca Boechat preparou com o craque Mirandinha. Eu estou chegando em São João da Boa Vista para conhecer o Francisco Hernandes Lima da Silva. Queria entender por que alguém chamado Francisco Hernandes Lima da Silva é conhecido no futebol como Mirandinha. A história de hoje não chegou para mim através de carta. Foi descoberta pela produção. Fez sucesso no Palmeiras. Foi o primeiro jogador da história do Brasil a ser contratado por um time inglês. Mas a vida deu uma rasteira e ele está com dívidas e morando de favor no interior de São Paulo. Uma má fase que trouxe uma rastão de perdas. Você conseguiu construir patrimônio? Construí. Construí, tive casas, apartamentos, sítios, postos de gasolina. Para além do patrimônio que se foi, as sofridas perdas do coração. A filha Sibeli faleceu em 2017, vítima de complicações pulmonares. Foi um choque e ao mesmo tempo uma tristeza porque eu estava em Porto Velho. Não teria nem como vir, né, para dar o último adeus a ela. A filha Sara, Mirandinha, não vê desde 2007 e não consegue ter certeza dos motivos da longa separação. Se eu cometi algum deslize, se eu fiz algum mal para ela, se tem algum ressentimento dessa natureza. Eu iria simplesmente me posicionar dessa maneira. Pedindo perdão da sua filha. Sim. A esposa atual e o filho de 12 anos, Mirandinha não encontra desde novembro. Eu sempre fui muito família. Tá. Eles foram para Manaus acompanhar o tratamento de saúde da sogra, que acabou falecendo. Mas a família ficou. Você está morando aqui e eles estão morando lá e é provisório isso? É provisório. É muito difícil? Não é fácil. E a situação financeira tem a ver com esse não retorno deles para cá, depois que a sua sogra faleceu? Se já está difícil eu sozinho aqui, imagine com eles estando juntos, as dificuldades seriam maiores ainda. Hoje, quem te vê, Mirandinha, não sabe os tombos que levou. E as lembranças de quem te viu. Protegeu, passou, caiu, goleiro, ele bateu. Ficam na memória. Gostaria de vê-la jogando no Palmeiras hoje. Foi esse ataque que o Palmeiras tem. É, mas fama não sustenta. Não é o bastante? O que tem de sobra são problemas discutidos na justiça. Pensão alimentícia, execuções por dívidas. Mirandinha não reclama. O jovem senhor de 60 anos contém o choro, sofre calado. Toda sustentação vem da dignidade que conquistou e da força com que espera. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai me dar essa oportunidade de um dia ter de volta tudo isso. Nós também. E a gente veio aqui hoje para eu te perguntar se você quer participar do meu quadro, Doce Verusca. A impactante trajetória de um ídolo. Do sucesso, da fama, do prestígio. A decadência. Mirandinha abre o coração. Mas será que está pronto para aceitar ajuda? Claro, com certeza. Será um prazer. E aproveitar a oportunidade para te dizer que eu sempre fui muito fã do seu marido. acompanhava os comentários dele, principalmente na política, onde eu via nele uma pessoa sensata, muito corajosa para falar as coisas que... Se vingando de mim, olha, gente, só porque eu fiz ele chorar, vai fazer ele chorar também. Obrigada. Agora, o tempo está feio, está chovendo, mas eu não sou de açúcar, então vamos lá conhecer essa história. Oi, Mirandinha. Oi, eu sou a Verusca. Prazer. Tudo bem, prazer. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, graças a Deus. Posso te conhecer? Eu vim conhecer a sua história. Claro, com certeza. Sem problema nenhum. É aqui que você mora? Eu estou morando aqui, atualmente. Mirandinha divide um cantinho com um amigo, mas há três meses, o ex-jogador tinha o seu próprio lar. O apartamento era bem modesto, mas era um lugar para chamar de seu. O problema é que não conseguiu pagar o aluguel e acabou despejado. Isso em apenas três meses. E acabei que eu tive que entregar o apartamento, estava ficando muito espendioso. Porque o apartamento você alugava e era para vocês três, você, seu filho e sua esposa. E aí agora eu estou dividindo o apartamento aqui com um amigo, ex-jogador também, que morava sozinho. Agora nós estamos dividindo. Ele já jogou com você? Não, jogou no futebol de São Paulo, mas não comigo. Vai. É um amigo de futebol. Então vamos lá para a gente conversar? Obrigada. Obrigada. Para chegar às novas acomodações de Mirandinha, são três lances de escada. O lugar até que é espaçoso, mas na sala, só uma televisão e algumas poucas coisas jogadas pelos cantos. Já vi muito piores. Dois solteirões. Acomodados de improviso, Verusca ajudou a descontrair. Aliás, sofá é uma coisa que nunca existiu em apartamento de dois solteirões, né? Dois homens morando sozinhos. Não precisa, né? Não, não precisa, a gente joga o colchonete no chão, joga o colchonete, as almofadas e a gente vai se virando. Finalmente, Verusca vai poder descobrir por que Francisco é chamado de Mirandinha. Seu nome é Francisco Hernande Lima da Silva? Francisco Hernande Lima da Silva. E por que alguém que tem esse nome é conhecido como Mirandinha? Me explica. Bom, é uma longa história, né? O apelido nasceu em Fortaleza, durante um treino no Clube Maguari. Ainda garoto, Francisco pegou a bola, driblou todo mundo. E aí... Eu cheguei pra definir que chutei pra fazer o gol, a bola tava com a câmera de ar saindo um pouco pra fora do couro. No contato dela com a rede, a bola estourou. Aí... Foi gol ou foi gol? Foi gol. Aí eles pegaram e gritaram, ô treinador, um gol de Mirandinha. Por quê? Porque na época tinha um Mirandinha, meu xará, que jogava no São Paulo. Teve na seleção brasileira e aí acharam parecido o estilo da jogada e me apelidaram e não saiu até hoje. Gente, ficou pra sempre. Ficou pra sempre. O nome ficou pra sempre. Todo o resto se foi. Você tá sem trabalho? Estou sem trabalho. Mas o craque tenta não se manter parado. Atua com crianças carentes da periferia de São João da Boa Vista. Para isso, recebe uma pequena ajuda de custo. Mas é muito pouco. Quase que não dá pra pagar o transporte pra ir e voltar. Mal dá pra viver no presente. E também não dá pra viver no passado. Segundo gol do Palmeiras. Jorginho bate falta. O lateral direito de Tinho desvia de cabeça. E Mirandinha. O Fominha. Francisco Hernande Lima da Silva faz de bicicleta. Um golaço do Mirandinha que vive hoje em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo. Ele jogou até no Newcastle da Inglaterra. Final dos anos 70. Um jovem talento aparece na Ponte Preta. O atacante, que gosta de atravessar o campo com a bola no pé, segue firme em direção ao gol. E de gol em gol, passa pelo Botafogo, Portuguesa, Cruzeiro, Santos, até chegar ao Palmeiras, onde alcança fama internacional. Mirandinha teve uma oportunidade única. Em pleno anos 80, ganhou. Você foi o primeiro jogador brasileiro a ser contratado por um time inglês, o Newcastle. teve muita fama nessa época. Eu sou muito especial porque o Wembley é muito, muito bom para o futebol. Foi um momento, eu acredito que tenha sido um momento áureo da minha carreira, né? Já tinha sido com a seleção brasileira, mas a nível de clube e de satisfação pessoal, foi uma coisa que marcou porque eu abri um mercado que até então não tinha nenhum brasileiro passado por lá. E que brasileiro! Mirandinha marcou o clube inglês, está no site do Newcastle e é mencionado no livro histórico de 100 anos do time. Como é que era andar na rua? Difícil, mas com o tempo eu fui ajustando as coisas e me adaptei bem. Foi um tempo de glória e dinheiro. Eu lembro bem que eu fui negociado do Palmeiras por 950 mil dólares na época. Isso dá algo em torno de 3 milhões e 700 mil reais, em cotação de hoje. E olha que o atacante ficou dois anos no Newcastle. Você ganhou muito dinheiro? Já era um bom dinheiro, o que eu fui ganhando para a Inglaterra já foi um bom dinheiro. Prestígio, dinheiro, convocações para a seleção brasileira. O mundo era de Mirandinha. Quando você olha para os jogadores de hoje, você seria quem? Bom, eu acredito que a nível futebolístico eu estaria inserido no contexto de todos eles que estão lá fora. A nível financeiro, eu acredito que hoje seria em torno de Gabriel Jesus. Se Gabriel Jesus é o novo Mirandinha, estamos falando de algo em torno de 300 a 500 mil reais por semana. É isso que o craque ganha no Manchester City atualmente. E foi algo equivalente que Mirandinha conseguiu fazer no final dos anos 80. O meu estilo de jogo tem um pouco a ver com o Gabriel Jesus. Muita força, muita velocidade. Apesar de que ele não é um primeiro atacante como eu fui, mesmo não sendo tão alto, mas eu era primeiro atacante. Após a experiência internacional, o craque voltou para o Palmeiras. E pouco tempo depois, encerrou a carreira no Japão. O fim da carreira de jogador não foi o fim para Mirandinha. Ele iniciou uma trajetória como treinador, que levou até os países árabes. Uma terceira esposa, Viviane, e o filho. Para a Viviane, como é que foi morar na Arábia Saudita? Na Arábia Saudita foi bem difícil, porque ela não tinha o que fazer, só saía de casa comigo. Não podia sair de casa, não pode mostrar o rosto, não pode mostrar o cabelo, não podia fazer nada. O último time que treinou foi o Genos, em Porto Velho, em 2017. A carreira foi feita assim, muito fora do país. Como então a vida do jogador festejado, do treinador cobiçado, desandou desse jeito. Duas separações, investimentos feitos em situações que não foram muito longe, né? Por não estar à frente desses empreendimentos. Com o tempo, tudo foi ficando para trás. Como você já construiu um patrimônio, mesmo assim, hoje está vivendo um momento difícil, você aprendeu coisas que você faria diferente do ponto de vista da gestão dos seus ganhos, dos seus recursos? Com certeza. O que, por exemplo? Bom, eu não faria de novo o que fiz em 1986, quando eu coloquei toda a minha família num ônibus e trouxe todos eles para morar comigo em São João da Boa Vista. Por que não? Porque eu acho que não foi bom para eles, nem foi bom para mim. Porque eu tentei criar um mecanismo para que eles vivessem bem, autos se custeassem, sem querer retorno. E com isso aconteceu o quê? Eles não cresceram e eu parei de estacionar no tempo. Os sinais de que o tsunami estava chegando começaram em 2007, quando houve o rompimento com a filha Sara. E essa sua filha você vê? A minha filha faz mais de 12 anos que eu não a vejo. Por quê? Porque existe uma situação do atual marido da minha ex-mulher, ele não permite que, segundo me falaram, ele não permite que ela se relacione com a gente, comigo e com os irmãos, que é o Hernandes e o Diego, que cresceram juntos. Nem com o pai, nem com os irmãos? Nem com os irmãos. Todos os dias eu rezo para minha filha, peço para que ela esteja bem e um dia, quem sabe, a gente possa voltar a se relacionar. Então, além de uma oportunidade de trabalho, você tem algum outro sonho? Tenho. Qual é esse sonho? Reencontrar minha filha. Eu acho que isso é o que mais me machuca. Não é financeiro, não é posição. É não ter o carinho da minha filha. Com os filhos também em luta severa, Mirandinha foi lentamente, mas de maneira implacável, caminhando para a situação que está hoje. O filho mais velho, de Mirandinha e Hernandes, promissor no futebol europeu, teve que abandonar a carreira por uma contusão. O irmão Diego, também jogador, não conseguiu se firmar. Em 2017, a filha mais velha do craque morreu. Foi um choque e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque eu estava em Porto Velho, não teria nem como vir para dar o último adeus a ela. Ainda assim, Mirandinha tenta marcar mais um gol. O gol salvador, que pode consagrar a sua persistência diante de tanta adversidade. É o gol chamado Esperança. O sonho de dirigir uma grande equipe do futebol brasileiro. Para sustentar o sonho, conta com o apoio dos amigos, que se uniram para que Mirandinha conseguisse a licença A de treinador da CBF. Depois da A, só resta a licença PRO, certificado, por exemplo, que tem o Tite, técnico da seleção brasileira. Dez amigos me custearam esse curso. E 80% deles são de São João da Boa Vista. Gente, quem tem amigo tem tudo, né? Então, eu fiz dez cotas de R$ 1.155,00, e cada um deles assumiu uma dessas cotas. E foi como eu realizei meu curso. Isso te emociona, né? Claro, porque não precisava ser assim, né? Mas teve que ser assim, vamos tocar. Tocar a vida adiante. Sofrido com a morte da filha mais velha. Saudoso da filha que rompeu relações com ele. Morando de favor na casa do amigo. Constrangido diariamente pela fartura que não lhe pertence mais. Sem recursos, sem trabalho. Distante da atual esposa e do filho. É, Mirandinha, tudo passa. Quem sabe não comece agora, no palco do Aquina Band, com Verusca Boechat, Luiz Ernesto Lacombe e Silvia Popovic. Difícil a gente não se emocionar com essa história, Mirandinha. É uma história de muito sucesso, de muitas conquistas, de além mar. Você foi para o mundo, você conquistou o mundo, você seduziu todos os torcedores de futebol e de repente, por uma questão de falta de informação do outro lado, de como administrar, né? De educação financeira, até você infelizmente estar na situação que você está hoje. Agora com muita dignidade, eu sinto uma coisa muito firme em você, assim. E para mim, eu conversei um pouco com o Mirandinha antes, é mais especial ainda, vou tentar me emocionar porque vi muito o Mirandinha jogar no Maracanã com o meu pai, que já se foi, e torci muito por ele. Então, para mim é muito difícil. Eu me lembro de estar com o meu pai no Maracanã, pedindo para o Mirandinha, passa a bola, passa a bola, porque ele era fome. Mas ele não passava e fazia o gol. Então, me lembrei, desculpa, esse momento com o meu pai. Eu só tenho que te agradecer pelas palavras. Eu acho que a vida nos prega determinadas surpresas e foi o que aconteceu comigo. Mas, como a Silvia falou, o que não deixa de ter é dignidade, acima de tudo. saber que tem toda uma vida pela frente e que a vida vale a pena a gente lutar por ela. É, eu acho que hoje você vai ter algumas emoções aqui do que a gente pode ajudar. A gente pode ajudar um pouco, né, Verusca? Agora, só falar disso, eu acho que, de certa maneira, vai pondo para fora, porque a vida tem sempre o dia seguinte, tem sempre uma página, tem sempre uma luz do fim do túnel. Eu acho que pode ajudar o Mirandinha e pode ajudar as pessoas em casa também, porque é uma coisa que ficou muito forte para mim que não apareceu na entrevista, mas que ele me respondeu no dia, é que o Mirandinha não tem vícios. Mirandinha não bebe, não fuma, não joga. Então, o dinheiro, gente, é tão difícil de conseguir, né? Está todo mundo batalhando por tão pouco no dia a dia. E, às vezes, quando a pessoa consegue um dinheirinho, ela não sabe o que fazer com ele. A gente não aprende isso, a gente não se preocupa em aprender isso. Ou não tem recurso, ou não tem condição. E o Mirandinha é uma pessoa com esse valor, quando se viu naquela posição, e não conseguiu administrar isso. E foi uma coisa que ficou muito forte para mim, porque é importante que a gente saiba o que fazer com o dinheiro da gente. E essa coisa que ele fez, que é muito do brasileiro, pegou e trouxe todo mundo lá de onde moravam os pais, todo mundo, colocou todo mundo dentro de casa. muitas vezes a pessoa nem queria aquilo, ele gastou duas passagens, uma para vir, outra para voltar um tempo depois, porque as pessoas muitas vezes, principalmente pai e mãe, muitas vezes não se adaptam a um novo ambiente, não se adaptam a uma nova cidade. E eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo, sabe? E acabou desorganizando toda a vida dele, né, Verusca? Você, você quando vence na vida, o que você faz com aquilo que você conseguiu? Porque a gente se preocupa muito em conseguir alguma coisa, e muitas vezes quando a gente consegue, a gente não sabe o que vai fazer com aquilo. E o Mirandinha é um exemplo disso, porque eu não consegui ver nada excepcional, uma pessoa que perdeu no jogo, uma pessoa que bebeu tudo que ganhou, uma pessoa que gastou com drogas. Não foi por aí. Não é o caso. Agora, Mirandinha, você já sabe que a gente tem umas surpresas para você. Então, se prepara. Nós vamos receber agora uma pessoa que é muito querida nossa, e que te conhece profundamente, e nosso colega, que é o Milton Neves, que sempre homenageia você toda vez que pode. E ele fez questão de estar aqui, e nós temos questão de proporcionar. E acordou cedo para entrar no ar, para te ver. Não, o Milton, para estar aqui com a gente, acordou cedo mesmo. Grande, Miranda. E está aqui. Bem? Muito obrigada. Bem, só na matéria. Muito obrigada. Estou bravo com você, viu? Você falou do Mirandinha 30 vezes, começou com o Botafogo. Você tem que começar a dizer que ele jogou no Santos, depois no Palmeiras, na Seleção Brasileira, na Inglaterra. Está puxando a sardinha para ele. Está puxando a sardinha para ele. Está puxando a sardinha para ele. Aí entra a guerra, não é lá. Ele me deu muitas alegrias, Mirandinha. Pode ter certeza disso. Viva São João da Boa Vista, que fica na Grande Muzambinho, onde jogaram Bellini e Mauro Ramos de Oliveira, na São Joanense. Milton, fica aqui com a gente. O Milton, além de um grande amigo, nós tivemos um começo bem parecido, e muito próximo. Na época, eu lembro que a gente ia direto nas mesas redondas do nosso querido e saudoso Avalone, do Perdido na Noite com Faustão. Era um amigo que, sempre que fazia o convite, eu procurava comparecer e estar ao lado dele. Estivemos na mesa redonda do Avalone também. Do Avalone, várias vezes. que está chegando agora aqui na Band, estou respirando um pouquinho. Parabéns, eu gostei de ver, viu? Agora eu virei botar fogo também para você. É que meu pai se foi muito novo, e eu tenho muitas lembranças. Não vou conseguir falar assim. Toda vez que eu lembro de estar no Maracanã com meu pai. Ai, desculpa. Mas pode se emocionar. Eu acho que... Meu pai morreu com 39 anos, gente, na minha frente. Meu pai com 39. E os melhores momentos que eu tive com meu pai foi no Maracanã. Com futebol. E o Mirandinha, naquele momento especial do Botafogo. Então, de repente, é um momento importante para você, Lacombe, porque realmente remete a tudo isso. E quando a gente vê um ídolo com o Mirandinha, a gente não pode se conformar mesmo. Ele está nessa condição que ele está hoje. Porque deu azar, porque não administrou direito o que tinha. Mas todo mundo te respeita, te quer bem. Vê o Lacombe, porque eu trouxe para ele... Quer dizer, o Lacombe é um jornalista que grande parte da vida se dedicou ao esporte. Então, para ele realmente é uma coisa que mexe fundo, né? E vê você que é um ídolo vivendo esses dias difíceis. Mas eu queria que o Milton falasse qual a importância do Mirandinha e se você conhece outros ídolos como ele, assim, que chegaram na situação que ele está vivendo hoje. Sabe quantos? Quantos? Duzentos, trezentos. Quatrocentos. São poucos, né? Os que conseguem... Sabe quanto o Pelé ganhava em 1959, com 19 anos, o maior jogador do mundo? Mil duzentos e cinquenta dólares. Garix, cinquenta e oito, três mil, né? Garincha, Marinho Chagas, o teu Botafogo, Garincha do Botafogo. Lateral esquerda, grande jogador, já se foi. Infelizmente, eu permito me dizer, eu cultuo mesmo a memória do futebol brasileiro para a questão de gratidão. Eu, Mirandinha, quando cheguei em São Paulo, eu morava em Porão, na Alfredo L, em 185, na Liberdade. E Deus me deu tudo. Mas o futebol que me deu, a partir de Gilmar, Lima, Mori Dalmos, Ito Calvedo, Arvaldo Mengal, ficou time Pelépepe, time do Santos. E eu cultuo muito a memória a questão de gratidão, porque gratidão é a primeira virtude do homem, base em todas as demais. Se eu não tivesse descoberto o futebol, eu não teria descoberto o rádio e a minha profissão. Então, eu... No gol, grande momento, delicioso, que nós temos aqui no Band Esportes e na Band, acabou de passar um trecho aí, em que eu chamo o Mirandinha de Fominha. Ele era Fominha, mas ele fazia o gol quase certo. Isso foi o jornalista Mauro Betting que inventou Fominha, porque ele é maldoso, esse Mauro Betting. E ele inventou também Renato Pémurcho, Renato do São Paulo e tal. Mas a verdade é que temos que reverenciar esse pessoal. Esses craques de hoje que ganham, o que eles ganhavam nos anos 60, 70 e 50, esses jogadores de hoje ganham num dia, entendeu? Então é que fica esse exemplo aí, para que realmente o pessoal entenda que as pernas cansam. Então, ninguém joga para sempre. Mirandinha, a primeira surpresa que eu tenho para você vai dar aquela força para você recomeçar a sua dívida, pagar algumas, na verdade, a sua vida, pagar algumas dívidas. E quem está trazendo essa surpresa é o João Ferreira. O João vem aqui no nosso, aqui na Band, representando a Ultrafarma, que é patrocinadora do quadro da Verus, que ele traz um presente especial para você. Seja bem-vindo, João Ferreira, por favor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Silvia, que alegria. Que bom ter você aqui. Muito obrigada por nos apoiar. Que linda. E apoiar o Mirandinha. Tudo bem? Prazer em te ver. Olha, quero reforçar o cor do Lacombe, eu sou o Botafogo. Somos dois, ó. Viu, não? Torcida é grande. Qualificado. Tá bom, rapaz? O Nilde está ficando para trás, só tem ele de Santíssima. Não, o Botafogo já é maioria aqui. Silvia, eu estou trazendo um grande abraço e a gratidão do Sidney Oliveira a você, Lacombe, Vildomar, Averusca. Ele está nesse momento assistindo o programa. Um beijo pra você. Já nos avisou que está acompanhando. E um detalhe, né, muito importante. Ele acompanhou a história do Mirandinha e eu queria aproveitar a credibilidade e a audiência que vocês têm e fazer um apelo ao Caboclo, presidente da CBF, que olhe por ex-jogadores. Sim. Porque eu trabalhei 17 anos como repórter esportivo, o Milton sabe, e a realidade é bem diferente do que as pessoas imaginam. Então, Mirandinha, hoje eu estou aqui representando o Sidney Oliveira, da Ultrafarma, que é seu fã, que tem uma parceria com o Dunga. O Dunga tem uma entidade de auxílio aos idosos necessitados de Porto Alegre. Ele chama SPAM, Sociedade Protetora do Auxílio aos Necessitados. E ele tem uma parceria com o Dunga que faz um trabalho maravilhoso e solidariedade tem sido uma marca do Sidney Oliveira. Então, nesse momento, né, já mandando um beijo para o Dunga que está assistindo a gente lá em Porto Alegre, ele não é o Gerson Canhotinha de Ouro, mas ele quer fazer um lançamento para colocar você na cara do gol e marcar um dos gols mais importantes da sua vida, o gol recomeço. Você revela, Silvia? Que bonito, que bonito. Não, por favor. Eu revelo, então? É, se você quiser, eu posso abrir aqui o presente da Ultrafarma em primeiro lugar. Porque ele chama o gol recomeço. A Doce Verusca contou a sua história. E nesse momento, você precisa de uma mão estendida. Então, eu trago em nome de Sidney Oliveira e da Ultrafarma o valor de 15 mil reais para você, Mirandinha! Queria agradecer o Sidney de Oliveira por esse apoio extra. Aqui é um dinheiro que é importantíssimo. Sidney Oliveira, dinheiro importante para o nosso querido Mirandinha, esse cheque é seu, para começar. Mas isso é... Eu sei que é importante para dar uma zerada nas contas. Agora, vem mais coisa, porque vem uma oportunidade importante para você aqui. Obrigado, você. Espera um minutinho. Espera um minutinho. Obrigado. Tem uma segunda surpresa, não é, Lacombe? Tem uma segunda... Posso ir embora? Não, fica com a gente aqui. Eu amei estar com você. Mas você tem que ir embora, não vai para o rádio. Obrigada, obrigada. Bruno, obrigado. Vamos vocês, Mirandinha. Seja muito feliz. Deus te abençoe. A gente está na primeira fila torcendo por você. Beijo. Obrigada, muito obrigada. Vamos voltar mais vezes? Lógico que pode, vem para ficar mais tempo. E a gente vai para...